Oi gente, oi as meninas, os meninos, vocês estão boas, vocês estão bons, graças de Deus, todo mundo Bom, hoje eu parei aqui para ensinar para vocês fazer um bolo, delícia, delícia, delícia É um bolo de banana, banana com iogurte e canela Fica muito bom gente, a massa fica bem fofinha, fica parecendo bolo de noiva, sabe assim a massa? Tão fofinha, tão levinha aqui, bora lá aprender? Bora, ó, primeiro eu já fiz aqui uma calda caramelada de açúcar, né, todo mundo sabe fazer, já adiantei aqui, comecei a cortar as bananas Aí eu vou arrumar as bananas aqui na forma, certo? Vou continuar arrumando as bananas aqui, já já eu já mostro como é que fica Vamos arrumando as bananinhas Então gente, aqui foram 5 bananas manicas bem maduras, tá? Uma banana grande Aí depois você salpica canelinha por cima, tá bom? Que essa canela dá todo o charme Mais ou menos uma colher de canela Eu amo canela, então eu coloco até um pouquinho mais Agora eu vou bater 5 ovos, até ficar em ponto de neve Olha, aqui eu vou colocar a pitala de sal 340 gramas de açúcar Que eu pesei Dá duas xícaras dessas, gente, ó É que esse bolo é um bolinho um pouquinho maior E aqui, ah tá, calma, aqui não vou pôr ainda não Um pouquinho de baunilha, como sempre eu gosto de colocar Essência de baunilha E continua batendo Aí aqui, gente, ó Depois de ficar assim, tipo um creme Tá cheiroso, tem cheirinho de ovo Aí agora vamos misturar aquela história lá Misturar os trem, tudo junto, ó Aqui é 350 gramas de pagueiro de trigo E vem a ser 3 xícaras dessa 200 ml de leite Já medi E um iogurte Resulto natural Desnatado Qualquer coisa desse tipo E agora o fermento Ah, o óleo Bem lembrado, meu filho 100 ml de óleo Misturar os trem, tudo junto 100, quais, quais, quais Não se preocupe, não Aqui o trem é fácil fazer E delícia, delícia de comer Ó, vou colocar Uma colher e meia de fermento Tá? Pitadinha de sal Já coloquei a pitadinha de sal, meu filho Agora dá aquela batidona Aí gente, pega o fuê Dá aquela mexida, ó Uma conferida Pra ver se os trem tá tudo diluidinho, ó Se não tem leitinho no fundo Olha que massa linda Essa massa aqui, olha Ela serve pra rechear o bolo Ela é maravilhosa Olha, tá tudo certo, ó Tem nada no fundo de leite, de nada, ó Bora lá pra uma porta Deixa eu pegar com o açúcar Então é celular, hein Olha aqui Agora é só virar Tem segredão Não tem segredo, gente Tem segredo não, é Tria é fácil demais Olha que massa linda Linda, 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 linda Ai, deixa eu pegar outra colher Que não faça tanta chulata Ah, vai essa também Agora forno Tem que tá bem aquecido o forno Bem quente E mais ou menos uma hora no forno Não é forno Não tem pra que forno Meio leito Então é uma hora Mas olha só que massa linda Bora lá, assar Tem que tá tinindo de quente Pode esperar Daqui uma hora mais ou menos Eu mostro pra vocês como ficou Tá bom, gente? Oi, gente, ó Depois de uma hora e pouco O bolo tá aqui cheirando Maravilhoso A gente tem uma faquinha Acabei de pegar uma faquinha Com a sequinha Olha que bobo Olha que fofura, gente Olha isso Agora eu vou virar ele Meu medo é de eu não conseguir virar ele inteiro Ó, sequinho Fofinho 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 Eu vou levar pra mesa Olha, gente Que fofura, olha Ó Bom, vou tentar virar agora Bom, gente Olha aqui o bolo Eu fico pra virar Eu fico pra virar na sua frente E faço uma vergonha Porque, olha aqui Consegui virar Só a bananinha Que deu uma coisadinha E eu pus ela no lugarzinho de novo Porque tem que ficar assim Ó Olha que lindeza Prontinho Esse açúcar que eu fiz com essa calda Foi açúcar demerara Mas vocês usam o açúcar que vocês quiserem Tá, gente? Agora eu vou cortar Pra vocês verem como ficou Bora, bora Tá com a cara boa, né, filho? Olha Tô parecendo uma cuca Como é que tá? Cuca Eu sei lá o que é cuca Cuca? Eu não sei falar Desculpe tudo Vamos ver Vamos ver Vamos provar Olha a fofura disso Ave Maria Misericórdia Olha a fofura Cortar mais um Que delícia Esse é de delícia Misericórdia Você devia ter pegado a pá Mas não ia ser atrapalhado, né, filho? Ai, 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 ai Olha, gente, que massa fofa O que que é isso? Fala a realidade Vou fazer assim Vou fazer uma foto Deixa eu experimentar Um pedacinho Ai, filho Hummm Não é? Não é Maria Braga Gente, faz esse bolo, vocês vêem É bom demais Olha a fofura Olha isso Olha, eu tô até tremendo De emoção De virar esse bolo Se ele quebrar Hummm Vamos, meu filho Hummm Nossa Senhora Hummm Muito obrigada, gente Vamos comer algum bolinho Comer um rosto De um cafezinho Tu é com fome Tchau, gente